Amigo internauta, bem-vindo ao CorreioCatólico.com Uma semana de intensas atividades Um domingo marcado por intensas festividades Nas comunidades da paróquia Nossa Senhora dos Travegantes A programação completa agora No boletim Correio Católico Que leva até a sua casa Todos os acontecimentos da paróquia Nossa Senhora dos Travegantes de Sobradinho Nesta quarta-feira, três horas da tarde Missa da Saúde na Matriz E o envio da réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida Até a paróquia Santo Antônio em Cachoeira do Sul Na quinta-feira, três horas da tarde Missa no Presídio Seis horas da tarde Missa na Capela São Pedro, linha Rupert E às dezenove horas Terceiro dia de novena Na Capela Nossa Senhora dos Travegantes na Matriz Na sexta-feira, dia 26 Às três da tarde Missa na Capela Nossa Senhora do Rosário, Arroio Bonito Às dezenove horas, encontro do ECC na Matriz de Sobradinho No sábado, oito horas da manhã Escola Bíblica na Paróquia Sagrada Família Arroio do Tigre Às quatorze horas, batizados na Matriz Às três da tarde Missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, linha Caridinho Dezoito horas, Missa na Matriz Ainda às dezoito horas, Missa na Capela Cristo Libertador, bairro Mairon E terça às nove horas, Missa na Capela Nossa Senhora da Conceição, bairro Rio Branco E assim chega o domingo Nove da manhã, Missa na Matriz Às nove e trinta, Missa na Capela Nossa Senhora do Carmo, campo da aviação Às dez horas e trinta Com cobertura com o rei católico A grande festa na linha central Capela Nossa Senhora de Caravaggio Às dez horas e trinta ainda Missa e festa na Capela Santa Rita de Cássia Botucaraí Às três da tarde Missa e primeiro cristiano na Capela Nossa Senhora da Saúde, Campos Novos Dezessete horas, encontro de jovens Agape na Matriz E dezenove horas, primeiro dia da celebração ecumênica Pela Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos na Matriz Também com cobertura Correio Católico Este foi mais um Boletim CorreioCatólico.com Muito obrigado pela sua companhia E qualquer dúvida, entre em contato conosco Correio Católico, a sua paróquia na sua tela Música Música Legenda Adriana Zanotto